A palavra-chave aqui é resolve mesmo. Eu estou na Pé Sem Dor e atenção, você que tem dores nos pés, tornozelos, joelhos, aqui na Pé Sem Dor eles vão confeccionar palmilhas feitas sob medida para resolver esse problema. E o melhor, a avaliação é gratuita, então já vai ligando ou mandando mensagem no WhatsApp desse número, qual que é? O número é 4003-8883. E o Matheus, ele é especialista e vai explicar pra gente como é feita essa avaliação. Aqui na Pé Sem Dor a avaliação dura uma hora e a gente faz uma avaliação completa do seu pé. Teste da pisada, scanner 3D, tudo pra identificar e resolver o seu problema. Olha, é alta tecnologia, equipamentos de ponta pra te atender e inclusive vamos falar do atendimento, que é um atendimento todo especial, com todo carinho, não é isso? Exatamente, os especialistas são treinados e vão saber examinar e tratar todos os seus problemas, seja dor no tornozelo, no pé ou no joelho. Uma hora de atendimento pra você é demais, né? E o legal é que você pode fazer palmilhas pra todos os tipos de calçados. Você que trabalha todos os dias de salto alto, tem palmilha pra você, tênis de corrida, pras crianças também tem palmilha, então você pode ligar e agendar pra toda a família. E são diversos tipos de problemas que podem causar essas dores, não é? Exatamente. Problemas como facite, esporão de calcânio, dores no tornozelo, a gente resolve todos esses problemas. E o legal é que a tecnologia permite que você consiga colocar a palmilha em qualquer um dos seus calçados, que é fundamental pra resolver o problema. E tem garantia também, você recebeu suas palmilhas, não resolveu o problema, eles devolvem o dinheiro pra você. Demais, né? Só a Peçendor faz isso por você. Então ligue agora mesmo. Aliás, nesse número você pode ligar ou mandar mensagem no WhatsApp. É o mesmo número. Vamos repetir? Vamos. O número é 4003-8883. 4003-8883 é Peçendor. Aqui eles confeccionam as suas palmilhas feitas sob medida. Você que sente dor, faz o seguinte, liga agora e agende. Vem pra cá.